Que Onda Boa 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 Ainda bem que meu santo é forte Ainda bem que meu samba faz bem O meu samba faz bem O meu samba faz bem E como um riacho que corre calado Você me falava vou mergulhar Na felicidade sem fim Chorar só de alegria O meu samba faz bem Ao santo Cristo fui fazer uma visita de amizade No barraco do Morro do Pinto Rolou B.O. e roda de bafafá Ao santo Cristo fui fazer uma visita de amizade No barraco do Morro do Pinto E meu samba faz bem No barraco do Morro do Pinto E meu samba faz bem No barraco do Morro do Pinto E meu samba faz bem No barraco do Morro do Pinto E meu samba faz bem E meu samba faz bem